A canção Eu vou contar uma coisa pra você É tão bonita e fácil de aprender É bem curtinha, não dá pra esquecer É tão bonita e fácil de aprender É bem curtinha, não dá pra esquecer All we need is love All we need is love All we need is love 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 is all we need All we need is love